Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. O vídeo de hoje é o primeiro vídeo da série Casa Própria na Irlanda. E nessa série vão ser quatro vídeos no total, explicando todo o processo burocrático de como comprar uma casa aqui na Irlanda. Então vai pegar desde empréstimo, burocracia de questão de advogado, impostos, até você pegar a chave da sua casa, ok? E se você não sabe o que está acontecendo, eu e o Sheldon acabamos de comprar uma casa aqui na Irlanda. Inclusive já tem até vídeo de tour da Casa Nova aqui no canal, vou deixar nos cards e também na descrição do vídeo, caso você queira acompanhar. Então vamos começar. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? A primeira coisa é saber o seu orçamento, é até quanto que você vai conseguir pegar de dinheiro emprestado no banco. Empréstimo para imóvel, em português, chama hipoteca. E aqui na Irlanda chama mortgage. Então você precisa procurar um banco para que você consiga pegar o seu mortgage. E qual que é o valor de empréstimo que você vai conseguir? Os bancos aqui da Irlanda, eles calculam o valor do seu salário anual vezes 3,5. O que significa que se você tem um salário anual de 100 mil euros, por exemplo, eles vão te emprestar até 350 mil euros de mortgage, né, hipoteca, para que você possa pagar a sua casa. Então tendo isso em mente, você já sabe mais ou menos o valor que você vai conseguir comprar a sua casa, certo? Agora eu quero compartilhar com vocês um erro que eu e o Sheldon cometemos. A gente começou a visitar as casas antes da gente conseguir um negocinho chamado approval in principle, que é uma carta que o banco te dá, ele faz uma análise prévia, ele te pede vários documentos, e aí ele te dá essa carta. E nessa carta ela basicamente diz, olha, eu vou emprestar para a Maria e para o Sheldon tantos mil euros para eles comprarem a casa dele. Essa carta te dá o poder de você fazer o depósito para segurar a sua casa. O que que é isso? Vamos supor que você encontrou a casa dos seus sonhos, é aquela casa, você quer comprar ela. Você tem que fazer um depósito, geralmente as imobiliárias ou as construtoras, elas cobram 5 mil euros de depósito para você segurar a casa. Então você fala, olha, eu gostei dessa casa, faz o depósito de 5 mil euros, e aí você começa a burocracia, aí você avisa o banco que você escolheu a sua casa, você avisa o seu advogado, tudo isso eu vou explicar, eu quero reunir essa parte financeira num vídeo só, porque eu acho que as pessoas pesquisam dessa forma, e aí vai ficar mais fácil de dar informação, então o próximo vídeo vai ser só essa parte financeira. Só como pegar o empréstimo, o que que o banco pede, o que que não pede. Eu quero já responder uma pergunta de antemão, que foi uma dúvida frequente dos últimos 3 vídeos do canal sobre a mudança. Se eu e o Sheldon temos cidadania europeia? A gente não tem. Então sim, é possível você comprar a casa aqui sem você ter passaporte europeu, a gente só tem o passaporte brasileiro mesmo, e o nosso visto para morar aqui na Irlanda é visto de trabalho. Então sim, apenas com o seu visto de trabalho você pode comprar um imóvel, eu e o Sheldon somos a prova disso, ok? A carta do approval in principle, ela te dá esse poder de fazer esse depósito, e depois que você faz esse depósito, a imobiliária ou a construtora não pode mais vender essa casa, a casa vai ficar parada, como eu disse, até você fazer o restante. Só que eles não aceitam você fazer esse depósito se você não mostrar primeiro o approval in principle. E eu e o Sheldon fizemos ao contrário, a gente começou a visitar as casas primeiro, a gente se apaixonou pela nossa casa, e a gente ainda não tinha a bendita carta, ainda demorou acho que umas 2 ou 3 semanas para sair a nossa carta. E a gente quase perdeu a casa, porque tinha outro casal interessado, e se eles tivessem conseguido o approval in principle antes da gente, eles iam fazer o depósito antes da gente, e a gente ia perder a nossa casa. Então, não faça o contrário como a gente fez, primeiro vá, pega o approval in principle, e aí depois você começa a visitar a casa, eu acho que é uma forma, uma sequência mais saudável de fazer as coisas. Agora vamos para o segundo item desse vídeo. Maria, eu já sei o meu orçamento, eu já sei qual é o valor máximo que eu consigo para comprar a minha casa, mas como que eu encontro a casa? Então, no caso, a gente usou um benefício do governo, uma ajuda financeira do governo para comprar a nossa casa, vai estar tudo explicadinho sobre como pegar esse benefício no próximo vídeo, como eu falei, toda situação financeira vai ficar num vídeo só, que é o próximo. E uma das coisas, uma das exigências para você pegar esse apoio financeiro do governo, é que a casa seja nova, tá? Isso não pode ser de segunda mão. Então, para pesquisar casas dessa forma, eu fui no Google e escrevi New Development Ireland, que são novas construções aqui na Irlanda, e aí já aparece uma lista de construtoras que estão fazendo novas casas e construindo aqui pelo país. Ali você já acha vários tipos de preço, várias plantas de casa, várias regiões, já te dá um norte mais ou menos do que você quer. A nossa casa a gente encontrou no Davto.e. tem o Davto.e e o MyHome.e, que são dois sites para você pesquisar imóveis, para alugar, para comprar, para uma série de coisas. E o legal do Davto é que você consegue montar, desses sites, né, é que você consegue montar um filtro e achar várias construtoras ao mesmo tempo. Então, você coloca ali quantos quartos você quer na sua casa, mais ou menos a região em que você quer, qual que é o seu orçamento, né, o valor máximo que você quer que a sua casa custe, e aí já vai aparecer uma lista ali e acho que foi assim que a gente encontrou a nossa casa. Item 3 desse vídeo, análise da região. Eu acho que essa é a parte, assim, mais dificultosa no momento de comprar a casa, é saber aonde você vai comprar a sua casa. Então, tem algumas coisas importantes para você avaliar, porque a região da sua casa tem que bater um pouco com o seu estilo de vida. Então, se você tiver filho, você tem que olhar se tem escola, se tem creche, você precisa olhar a questão do transporte, da sua casa para o seu trabalho, né, se você vai ficar aí horas no trem ou em outro tipo de transporte coletivo, ou se você vai de carro. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de comprar a sua casa. Só que, não sei você que está me assistindo, mas eu tenho três anos de Irlanda, eu não conheço todas as regiões, todos os bairros, então, como que eu fiz para poder definir isso? A primeira coisa que eu fiz foi entrar no Google Maps e começar a pesquisar algumas regiões. E aí, por exemplo, eu olhava ali mais para o centro de Dublin, enquanto mais para o centro, mais caricíssimo as casas são. Eu comecei a olhar um pouquinho mais afastado do centro, para o preço das casas darem uma diminuída, e aí eu fui olhando se a casa era perto de linha de trem, ou perto do Luas, que é tipo um tram, né, que a gente utiliza aqui de transporte público. E eu comecei a olhar tudo isso mais longe do centro, para poder ficar mais barato, e comecei a fazer todas essas pesquisas. Isso dentro do Google Maps mesmo. Existe um site que é... é como se fosse um órgão do governo aqui da Irlanda, eu não sei como que pronuncia, por isso eu vou escrever aqui na tela. É o Pobol Doraí, que eles fazem um mapa demográfico, né, eles explicam, assim, certinho, quais são as áreas do país que estão em mais desvantagens. Então, quais são as áreas que tem menos escola, que tem menos creche, quais são as áreas, às vezes, que tem mais violência, etc e tal. Então, entra nesse site, eu usei esse site na época, para dar uma analisada em algumas regiões. E, gente, a última coisa desse tópico, antes da gente passar o nosso tópico, é você também perguntar para pessoas que você conhece. Então, eu saía nos grupos que eu tenho de WhatsApp, nos grupos do Facebook, e ia perguntando, ô, alguém mora nessa região? Alguém sabe me dizer se a região é perigosa? Ou se tem escola perto? Como que é a questão de transporte? Outra coisa que a gente fazia, só que a gente comprou uma casa no meio da pandemia, né, então a gente meio que tinha que esperar, relaxar um pouquinho o lockdown para fazer isso. Era visitar a região. A gente pegava um ônibus, ia até a região, eu ficava andando a pé, olhava como que era de restaurante, como que era a região, sentia o clima. Essa é a parte mais chatinha, na minha opinião, e mais demorada na hora de você decidir de comprar a sua casa. Mas, gente, você vai comprar a sua casa, você vai morar nela por muitos anos. Então, assim, acho que vale a pena você decidir direitinho a região. Uma pergunta super frequente que eu tive nesses últimos vídeos que a gente postou aqui no canal, foi sobre qual a região que a gente comprou a nossa casa. A gente comprou a nossa casa em Balbriga, e se você colocar no mapa, você vai ver que ela fica bem ao norte da Irlanda. A gente morava no centro, né? Eu morava, quem conhece um pouquinho do centro de Dublin, eu morava na Parna Street. Então, ali, bem no coração, perto do Spire, ali no meio da muvuca, da loucura do centro de Dublin. E agora a gente está, tipo, super longe, é 45 minutos de trem para ir para o centro. É uma diferença muito boa, mas é uma diferença feliz, é uma diferença que a gente está curtindo bastante. Outra dica que eu tenho para vocês é que vocês façam uma lista de prioridades, principalmente se você não está comprando essa casa sozinho, né? Se você está comprando essa casa com alguém. No caso, eu e meu marido estávamos comprando a casa. E aí as exigências dele foram, ok? Eu preciso que tenha quintal, e eu quero que seja perto da praia. E aí a gente já colocou isso como inegociável, porque era muito importante para ele. Eu tinha outras exigências em questão da planta da casa, e aí todas as casas que a gente visitava, que fugia muito disso que era a prioridade para a gente, a gente já descartava logo para não ficar confuso. Então essa é uma dica muito legal, que vai evitar briga, vai evitar um monte de coisa, vai facilitar a sua vida. O próximo item do nosso vídeo são os tipos de casa. Porque na hora que você vai comprar a casa, você vai ver que existem alguns tipos de casa aqui na Irlanda, que eu não fazia ideia, porque eu não tinha prestado atenção, parece. Eu morei em apartamento aqui, em todas as casas alugadas que a gente morou. Então meio que eu não tinha percebido como que era isso em questão de casa. Nós temos aqui as Detected Houses, que são as casas parecidas com as casas do Brasil, que são casas independentes, que não tem nenhuma casa colada nela. É uma casa que está ali solteira, né? É uma casa que está em pé, sozinha. E tem as semi-detested. Semi-detested são casas que são... Eu acho que no Brasil fala casa germinada. São duas casas coladas uma na outra. Então a parede principal, a parede do meio ali, ela vai ser uma parede compartilhada, né? Aquela parede vai estar para uma casa, e a outra parede vai estar para outra casa. Esse é o tipo de casa que a gente comprou. A gente comprou uma casa semi-detested, do que significa que tem uma casa espelhada, colada na nossa. Aí tem um espaço, aí começa outra casa, tem um jardim do outro lado, começa outra casa. Isso tudo afeta muito no valor. As casas mais caras são as casas, obviamente, detestas, as que são soltas. E essas casas semi-detestas já são um pouco mais baratas. E aí vem as Terrace. As Terrace são casas bem famosas aqui na Europa, que os brasileiros brincam, chamam elas de minhocão. Que são várias casas grudadas uma na outra, numa rua inteira. Então começa numa esquina, aí vem a rua toda casa grudada, sem espaço nenhum. Então se você comprar, por exemplo, no meio da Terrace, você vai ter uma casa colada do lado direito, e outra casa colada do lado esquerdo da sua casa. E por último, existem as casas End of Terrace. As End of Terrace são casas que ficam na ponta desse minhocão que eu expliquei pra vocês. Que são casas consideradas mais ou menos como semi-detested, porque nela, ela tá na esquina, só vai ter uma casa grudada nela, o outro lado já vai ser a rua. Só que geralmente elas não são tão caras como a semi-detested. Elas são um pouco mais baratas. Então é o meio termo. Pra mim, o problema, talvez você não se importe, mas eu tenho que trazer luz a essa questão, porque talvez seja importante pra você. O problema de Terrace e End of Terrace, essas coisas, é a densidade populacional. Porque enquanto menos espaço tem entre as casas, enquanto mais grudadas elas são, maior é a quantidade de pessoas, maior é a quantidade de trânsito, maior é a quantidade de carro pra estacionar. Geralmente Terrace House não tem aquela parte da frente pra estacionar. As mais modernas agora já tem. Então tudo isso você tem que avaliar, porque no futuro você vai ter que lidar com essa situação. E pra finalizar o vídeo de hoje, eu quero falar pra vocês sobre a Show House. Nos últimos vídeos que a gente postou, teve várias questões. Maria, você comprou a casa modelo? Você comprou a Show House? Como que é isso? Eu nunca vi uma Show House pra vender. Como que funciona? Então, Show House é a casa modelo. É a casa que a construtora constrói, aí ela mobília, decora, e aí quando você vai visitar a casa, você marca uma visita pra conhecer a casa, ela traz, a construtora ou a imobiliária vai trazer você naquela casa construída. Só que você pode comprar aquela casa se você quiser. Então basta você fazer a proposta pra construtora ou pra pessoa que vier te mostrar a casa. Foi exatamente o que a gente fez aqui. Quando a gente chegou a gente perguntou, olha, a gente gostou muito da planta, gostou muito da casa, mas eu queria essa casa, nesse endereço, mobiliada, desse jeitinho, qual que é o valor. Aí eles vão te dar um valor à parte pra considerar os móveis e a decoração. Então você vai pagar o preço normal da casa, como se a casa viesse vazia, mais o valor separado dos móveis. Nesse valor dos móveis é onde você precisa ser esperto e negociar, porque eles estão abertos à negociação. Então você pode argumentar, olha, como a casa modelo, muita gente veio, meio que os móveis são usados aqui, né? Meio que tá mais antigo, etc e tal. E aí a gente chorou desconto e argumentou várias coisas e eles deram desconto pra gente. E aí o que a gente fez? A gente veio, filmou a casa toda, aí eu cheguei em casa, fiz uma lista de todos os móveis que estavam aqui. Gente, literalmente, se você não assistiu, assista o vídeo da tour da casa nova, porque eu filmei exatamente do jeito que eles entregaram a casa pra gente. Então você vai ver que a casa vem com roupa de cama, vem com toalhas no banheiro, vem com velas em cima das coisas, tudo isso é seu. Então você faz o inventário certinho e tenta pesquisar na internet, calcular mais ou menos quanto que é o preço de cada móvel desse, pra você ver se o preço que eles estão te cobrando é justo, ou eles estão muito fora da casinha, ou eles estão cobrando menos. No nosso caso, eles cobraram menos do que os cálculos que eu fiz, mas mesmo assim eu pedi desconto, porque como eu falei pra vocês, a casa já estava aqui em exposição há um ano, então os móveis são usados e eles deram desconto até que ficou um valor que a gente achou que era confortável pra gente pagar, a gente concordou com esse valor e aí a gente pegou tudo mobiliadinho, bonitinho, só entrou com as nossas malas e começou a morar. É uma... tipo, é uma evitada de cabeça. Foi ótimo. Maria, e se eu não comprar a show house, né, se eu não comprar a casa modelo, o que que vem? Você precisa deixar isso bem claro com a construtora, porque cada construtora entrega a casa de um jeito. Eu vou te dar um exemplo. A construtora que fez a nossa casa, eles entregam o que eles chamam de pisos molhados. Eles entregam a casa com o revestimento nos banheiros e na cozinha. O resto vem no cimento. Então, o segundo andar aqui, os quartos, aqui na nossa casa, o segundo andar é de carpete. Vinha tudo no cimento, sabe? Não vem, você tem que mandar colocar o chão primeiro pra depois você mudar. Já tem construtora que nem isso eles entregam. Então, pergunta certinho o que que tá incluso e o que que não tá incluso na sua casa pra que isso fique claro e até que você calcule melhor e saiba o valor que você vai gastar pra você realmente mudar pra casa. Não tem como você mudar pra casa se ela não tiver piso, né? Se ela tiver no chão puro. Então, é uma coisa muito importante pra você ficar esperto. Nossa, eu tô dando a boca seca do tanto que eu falei. Eu espero muito que eu tenha sido clara. Se você ficou alguma dúvida, se eu fui confusa, deixa aqui nos comentários, tá? Compartilha nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, todo mundo que você sabe que quer saber como comprar uma casa, o que que precisa fazer. Inscreva-se no canal e fica de olho que o próximo vídeo vai ser só sobre dinheiro. O que que o banco pede, o que que você tem que comprovar, que visto que você tem que ter, como que você tem que fazer, o benefício do governo, quanto que o governo dá pra você comprar a sua casa, como que você pega esse dinheiro, da onde que vem esse dinheiro, se você precisa pagar esse dinheiro depois e tudo bem completinho. Ai, é isso. Meu Deus. Até o próximo vídeo, gente. Beijo. Obrigada por ter ficado ouvindo eu falar que nem uma louca todo esse tempo. É isso. Tchau. Tchau. Obrigado.